Só de pensar em caldo verde já dá água na boca, não é verdade? Hoje veremos como preparar uma versão low carb de caldo verde para que pessoas seguindo dieta com baixo teor de carboidratos, como diabéticos, possam comê-lo. Essa versão ainda contém fibras e compostos bioativos que melhoram a sua saúde intestinal. Para você que já acompanha o Coração da NutriChefe e quer ajudar o canal, já deixa seu like e participe da Corrente da Saúde compartilhando este vídeo. Para quem está chegando agora, me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia inclusiva. Bora para o vídeo! O caldo verde é uma delícia. A receita tradicional leva batata, aipim, couve, alguma carne de porco, até mesmo bacon, linguiçinha e vários temperos. Seria tudo muito bom, a não ser para aquelas pessoas que precisam controlar a glicemia, como os diabéticos, por exemplo. Os tubérculos, como as batatas, o inhame e o aipim, têm alto teor de carboidratos e pessoas com problema de açúcar no sangue precisam controlar ou até mesmo evitar esse tipo de alimento. A versão do caldo verde de hoje retira esse grupo alimentar e coloca outros alimentos com alto teor de fibras prebióticas, compostos bioativos, deixando esse caldo muito mais interessante para a nossa saúde, principalmente para a saúde intestinal. Assim, esse caldo é indicado para quem precisa controlar a glicemia e também para quem quer melhorar o trânsito intestinal. Fique comigo e veja como preparar essa delícia. Essa versão de caldo verde é bem diferente do que vocês estão acostumados. Com alguns ajustes nos ingredientes, transformamos aquela versão de alto índice glicêmico numa versão muito mais nutritiva, com maior quantidade de fibras e compostos anti-inflamatórios. Comece fazendo o mise en place dos ingredientes com essa lista que eu vou deixar aqui para vocês. Assim vai ficar bem mais fácil de não esquecer nenhum ingrediente, pois cada um foi escolhido a dedo para trazer algum composto bioativo ou algum nutriente importante para a sua saúde. Para começar, aqueça uma panela com um pouco de azeite. Adicione o pernil para selar ele. Toma cuidado para não ficar mexendo demais, porque assim você acaba cozinhando a carne e não selando. Então a gente quer o que aqui? A gente quer mais cor e a gente quer que a nossa sopa fique com esse gostinho mais defumado de uma carne bem douradinha. E para isso a gente precisa secar uma nessa hora, selar de um lado, dourar de um lado para depois virar e selar do outro lado. Neste momento você também pode colocar a pimenta do reino e a páprica picante. Depois que você percebeu que selou de um lado, você pode começar a mexer. E pare novamente para a gente dourar o outro lado. Aqueça uma panela e coloque um pouco de azeite para a gente dourar a cebola. É importante a gente dar uma murchada nessa cebola antes de colocar o alho. Por quê? Porque o alho tende a queimar antes da cebola. Por isso é importante esse pré-cozimento da cebola. Quando a cebola estiver toda douradinha, abre um pouco aqui no meio e coloca o alho. Não se preocupe se você está achando que está tudo muito grande, os pedaços, porque depois a gente vai liquidificar todos os ingredientes e vai virar um creminho. Então você não precisa se preocupar tanto com o tamanho de cada vegetal. Depois que o alho dourar, você pode colocar o primeiro ingrediente, que é o chuchu. Não se preocupe também com a casca do chuchu, pois é importante que você consuma essa casca, pois isso vai te fornecer mais fibras. Adicione a batata yacon e o brócolis. Adicione água o suficiente para a gente conseguir cobrir toda essa preparação. Nessa hora, adicione também a pimenta do reino, uma pápica doce, defumada. E vamos deixar cozinhar até amolecer todos esses ingredientes aqui. Quando os vegetais estiverem mais amolecidos, está na hora da gente liquidificar, processar, tudo isso daqui para ficar o creminho verde. Lembrando que a batata yacon, ela não fica mole na hora que a gente cozinha ela, porque ela não tem grandes quantidades de amido. Na verdade, ela tem muito pouco, porque ela tem um alto teor de fibra. Então, não se preocupe se você achar que ela não está cozinhando, porque ela não vai cozinhar mesmo. Ela vai ficar com essa textura aqui. Se quiser, pode bater isso aqui tudo no liquidificador, mas como hoje eu tenho um mix, eu vou acelerar o meu processo. Ajude o canal deixando o seu like, compartilhando este vídeo e comentando abaixo. Simples comentários como gostei, vou fazer ou eu apoio o canal, já ajude o YouTube a saber que o vídeo deve ser levado para mais pessoas. Esses pequenos gestos fazem uma grande diferença para eu continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. O caldo já é bem grosso. Você não precisa ficar colocando batata ou aipim para engrossar ele. Nessa hora, é a hora de a gente ajustar o tempero, porque lembra-se que a gente não colocou sal ainda. Eu gosto de deixar o sal por último, para não correr o risco de salgar na hora que reduz o líquido na coxão. E eu não gosto de colocar a couve toda inteira na sopa. O que eu faço? Eu coloco a metade dela e misturo bem. Ela vai cozinhar rapidamente e eu vou bater para ela se dissolver nesse caldinho também. E depois, com a outra metade, eu vou deixar ela inteira. E finalizo com o restante da couve e da salsinha. O caldo verde combina muito com a carne de porco. Então selecione um pedaço magro, sele ele antes de colocar na sopa e depois finalize tudo junto. Se você ainda não faz parte do coração da NutriChef, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas dicas de nutrição e receitas inclusivas. Siga-me também no Instagram, onde eu posto dicas diárias. Não se esqueça de comentar aqui embaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Sou nutricionista e chefe de cozinha e atendo todo tipo de pessoas com restrições alimentares e também aquelas que querem ter uma melhor qualidade de vida através da alimentação natural. Isso tudo sem sair do conforto da sua própria casa. E te espero no próximo vídeo.